Apoio Não fobou, né minha mãe? Com o Rio e com a maior manguinha do papai Ah, coitado Com o Rio e minha manguinha do papai Isso aqui é para evoluir em nada Eu não sofrer Eu não sofrer Eu não sofrer Nossa, tem até um redinho dentro Eu pego, né? Mas só Toma Ah Toma 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 Ai Pagabundo Toma Eu vou passar o cheiro Toma Toma Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vámonos! Vámonos! Vamos ficar aqui. Vámonos! Oh, virou vermelho! Toma! Oh, querido! Não! 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 Não!!!! Olha o bo! Do que coloque? Aqui, olha,太 boa!